O primeiro gol foi do São Paulo, começou muito bem a partida, viu? Daqui a pouco o Noriega vai analisar a partida pra vocês, mas o São Paulo merecia a vitória. A gente vai acompanhar os melhores momentos, os gols. O primeiro gol foi do Petros, o volante Petros, o primeiro gol dele, o qual é o São Paulo, justamente contra o seu ex-time. E aí, na única falha do São Paulo, o Corinthians empatou. Aproveitou, né? Caiu a belíssima jogada do Rodriguinho ali pela lateral. E aí depois, o Cleisson, ex-Ponte Preta, depois de 17 jogos com a camisa do Corinthians. ... dos seus jogadores e poderia ter construído até um placar mais favorável, né? Poderia ter ampliado e até praticamente decidido o jogo pelo nível do futebol que apresentou na primeira etapa. Na segunda etapa, como acontece quase sempre, e é uma coisa que é difícil da gente entender, né? Por que não o São Paulo continuar daquele jeito? Que estava confortável, estava em cima do Corinthians. O São Paulo já recuou um pouquinho, deu a bola pro Corinthians. O Corinthians conseguiu dar uma esfriada no São Paulo, embora oferecendo contra-golpe. E o São Paulo, no contra-golpe, foi muito perigoso. Até a saída do Cueva, o argumento de que estava cansado, não conseguia mais. Dá pra gente discutir isso aí de outras formas. O Corinthians conseguiu equilibrar um pouquinho as ações, levou perigo em duas ou três ocasiões até o lance. Que é um lance que vai gerar polêmica e reclamação por parte da torcida do São Paulo, mas eu vi como um lance normal, no qual o Rodriguinho recupera uma bola praticamente perdida. E no bate-rebate ela sobrou pro Cleiton acertar um chutaço. O Corinthians não chegou a ser brilhante no segundo tempo, né? Mas ficou muito mais com a bola do que o São Paulo. Tanto que no primeiro tempo a gente teve 53% de posse de bola do São Paulo. E o Corinthians inverteu isso no segundo tempo, que foi como disse o Leandro. O São Paulo trouxe todo o time pra trás, aí o Corinthians ficou trabalhando, criou uma ou outra chance, até surgiu o lance do gol, né? O São Paulo deu a bola pro Corinthians no segundo tempo, acreditando que poderia definir no contra-golpe. Até teve algumas oportunidades, mas não conseguiu. Em especial até a saída do Cuevo. Depois do empate, o time do São Paulo caiu também no aspecto psicológico, embora tenha tido uma oportunidade muito clara numa defesa impressionante do Cássio. E nós estamos vendo aí um gol de empate, né? Eu acho que o Júnior Tavares vacilou ali. Tentou proteger, proteger, proteger. A situação do time dele no campeonato não permite esse tipo de hesitação. Dá um bico pra lateral logo, resolve. E aí o Rodriguinho aproveitou. Difícil a gente precisar se houve falta ou não, porque o Júnior Tavares tá dando corpo, tá projetando o corpo pra trás. E tem um árbitro auxiliar na cara da jogada. Ele tá bem de frente pra eles. Na cara da jogada. É, lógico, ele vacilou sobretudo pra esperar a bola sair, né? Dá um bico pra lateral e organiza o time, né? E resolve. E o Rodriguinho teve um mérito, depois aplicou um belo drible também. Eu acho que foi um grande jogo. Primeiro tempo do São Paulo, exemplar. São Paulo se mantiver um nível de atuação em casa, contra adversários mais fracos que o Corinthians. Desse nível do primeiro... Sim, não vi o lance e ninguém me passou ainda. Se aconteceu, sim, vai ser chamada atenção na cobrança. Mas pra gente falar de algo pra melhoria no Brasil, gente... Puta que pariu, né? E desculpa o que eu falei agora. É demais, gente. Nossa chegada aqui é uma guerra toda vez. É uma guerra. Parece que tá chegando num campo de batalha. Certo? E já falando sobre isso. Se quer dar como exemplo no Brasil, vamos pensar em tudo. Por outro lado, eu gosto que acontece isso. Que acorda ainda mais o meu time. Acorda ainda mais o meu time. Lembro de um episódio com o Ronaldo aqui, em 2009. Que chegou e foi essa guerra, nossa chegada aqui. O Ronaldo lá de trás gritou assim. Puta, mas são burros demais. Me acordaram. Então, sabe, se for pro ver do lado de educação, de uma melhoria do nosso país, vamos pensar em tudo. Certo? Mas por outro lado, eu gosto que acorde o meu time quando chega. Já falei sobre isso. Vou procurar saber, ver as imagens e se aconteceu realmente e vou chamar atenção. Um caquinho de culpa da arbitragem, de deixar o jogo muito solto. A gente já sabia que ia ser assim. Mas hoje a gente se comportou de uma forma bem exemplar em relação a isso. Trouxe como exemplos erros de arbitragem já. De dois erros de arbitragem onde a gente continuou concentrado. Que foi a expulsão do Gabriel contra o Palmeiras. E foi uma entrada do Eliton Nen aqui no Jabá. No Léo Jabá. Que na frente do Bandeira, na frente do quarto árbitro. Vou fazer. E trouxe como exemplo o quanto que a gente continuou concentrado, né? Para conseguir um empate naquele jogo. Se eu não me engano, foi um empate de um a um. E teve o erro da arbitragem. Que poderia ter segurado o jogo naquele lance do Eliton Nen, que foi pesado em cima do Jabá. E principalmente o erro do Gabriel contra uma equipe qualificada do Palmeiras que a gente buscou. Então, cobrei sim do meu grupo na sexta. E dei como exemplo esses dois lances. Fala em cobrança, Caí. Depois que você substituiu.